Bom dia, filhos da luz que levam Jesus, que alegria estarmos aqui reunidos na presença do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, família amada. Avante, guerreiros, exército de Deus em ordem de batalha, sempre, sempre lutando. O Senhor diz, não para de lutar, não para, pois se você não para, Deus não te desampara. Oh, glória a Deus. Hoje o Senhor pede para eu te entregar, reconheça os sinais de Deus na tua vida. Eita palavra poderosa, recebe. O Senhor hoje vem te entregar essa graça na palavra dEle. E você pode já pegar a sua Bíblia, se você não está com ela aí, corre aí rapidinho, pega a sua Bíblia e abre no livro de São Mateus, no capítulo 12. E aí nós vamos juntos dos versículos de 38 até 42. O Senhor vem te revelar esses sinais. Toma posse, não deixa a graça passar. Declara aí nos comentários a tua profecia. Quando você escreve é um passo de confiança nesse Deus. Escreve aí, Deus é quem me conduz. Olha que coisa forte. Deixa o seu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. Compartilha, levando aí o link, a palavra de Deus nos teus grupos, nos teus contatos de WhatsApp, no Facebook. Onde tiver um lugar, leva Jesus porque você é luz que leva Ele. Amém? E é o Senhor quem te abençoa por honrá-lo. Avante, guerreiros. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Toma posse aí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Então, é o que o Senhor vem falar. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele respondeu-lhes, Uma geração perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, Assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. Eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eita coisa forte! Mais uma vez, meus amados, bom dia! Ah, que coisa boa! É poder estar aqui mais um dia para a gente ouvir. Sabe? Nós ouvirmos juntos o que Deus tem para dizer para cada um de nós hoje. Me chamou a atenção o Evangelho de hoje porque Deus é bem claro. Condenação! Ele fala da condenação daqueles que não ouviram a sua voz nem atenderam o seu pedido. E qual é o pedido de Deus? Qual é? Pensa! Você pode escrever aí o que você pensa. Você acabou de ouvir. Qual é o pedido de Deus? Escreve no teu caderno grande para você olhar todo dia e fazer a tua meta aí. O pedido de Deus é conversão. A cura dos corações. É a nossa luta de cada dia. Meus amados, o escritor Érico Veríssimo disse uma vez A vida começa todos os dias. Para nós, cristãos, a vida recomeça todos os dias. Todo dia um novo aprendizado. Todo dia uma renúncia. Todo dia uma luta e uma vitória também. É chegar no final do dia e poder dizer Deus hoje nós vencemos juntos. É o que em nome de Jesus você vai poder começando o dia consagrando o teu dia ao Senhor quando chegar no fim do dia você vai olhar e dizer pai ô paizinho Deus nós vencemos juntos hoje. Tudo que queria me tirar da tua presença tudo que queria atrapalhar tudo que queria me levar a pecar. E você pode dizer isso pra ele agora. Põe a mão no teu coração e faz essa oração comigo. Diz meu pai do céu permanece sempre comigo pois as vitórias dessa vida só valem a pena se forem conquistadas ao teu lado Deus tu dá sentido a tudo que eu faço pois esse mundo passa como na janela de um trem meu Deus e eu quero ser conduzida vai dizendo eu quero ser conduzido até chegar a te ver face a face que é a minha meta de vida é te ver face a face e viver eternamente Senhor ao teu lado. ó Deus dai-me a graça da conversão me ajuda a mudar de vida todos os dias para que eu seja boa Senhor para que eu seja santo santa e que a santidade da minha vida Senhor apresse o Senhor e ele logo virá logo virá. Toca Senhor Jesus cada vida que nós te apresentamos aqui agora e traz a conversão a cada coração Deus e hoje no final do dia nós vamos dizer Deus nós vencemos juntos este dia em nome de Jesus amém nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai Filho Espírito Santo amém ó coisa linda meu Deus vamos levar essa graça a tantas vidas que precisam vai o Senhor te capacita agora porque você é abençoado abençoado para levar a bênção a outras pessoas então compartilha leva Jesus a todos nos grupos de Whatsapp nos contatos posta no Facebook todo canto e uma coisa muito importante não sai da presença do Senhor sem deixar o like deixa o like porque comunica o próprio Youtube e ele leva a palavra de Deus a tantas outras pessoas e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda nesse botãozinho vermelho ativa o sino e todas as notificações e seja bem-vindo bem-vindo a família Exército de Deus e seja membro aqui do canal assim você nos ajuda a levar Jesus até os confins da terra e evangelizar amém e eu quero te falar uma coisa muitas pessoas perguntam Aninha como é que eu faço para me inscrever na Academia Exército de Deus conheço tantas pessoas que tem mudado a sua vida a sua história mudanças realmente muito importantes e as pessoas diziam achavam nem que dava mais certo pois você tem essa oportunidade aqui embaixo do vídeo está o link você pode clicar nesse link e já ir para lá direto 12 áreas da sua vida prontas para serem mudadas toma posse aí dessa graça tá bom e logicamente a gente se encontra no nosso amado grupo de oração Exército de Deus olha como é a cobertura espiritual hein do Exército de Deus oração profética depois texto da defesa às 12h30 ao vivo de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal depois texto da misericórdia às 15h tem sido poderoso todos os dias de domingo a domingo às 15h e de segunda a sexta-feira às 19h o nosso amado Exército de Deus em ordem de batalha texto Mariano pede a mãe que o filho atende ô glória vem Jesus está te esperando e nós também no grupo de oração Exército de Deus a paz minha amada e meu amado santo dia amada 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 Amém.